E aí, pessoal, beleza? Hoje, então, eu tô aqui pra falar de dois cursos, tá, que vão ter essa semana, que começam essa semana, né, porque o pessoal me pede, às vezes, não assiste o vídeo, ou às vezes quer saber mais informação, então, eu sei que é muita coisa, né, então, eu vou fazer um videozinho aqui explicando o que que tem pra começar essa semana dos meus cursos, das minhas aulas, tá? O primeiro, então, na realidade, não é que ele vai começar essa semana, já começou mês passado, em janeiro, esse curso ele tem todo mês, tá, que é o inglês pra concurso público. É claro que é mais na área da educação, pra professores de inglês, tá, porque como eu sou professora, então eu foco mais nessa área pra professores de inglês, tá? Então, esse inglês pra concurso, ele não tem uma banca específica. A primeira coisa que todo mundo me pergunta é, pra que banca que é, tá? Esse curso aqui, ele não tem uma banca específica. Esse curso de inglês pra concurso público, ele é pra quem tá se preparando pra um concurso futuro, ainda não tem uma banca certa que vai fazer. Digamos que você sabe mais ou menos qual é o concurso que você vai fazer, mas não é um concurso próximo, é um concurso daqui uns três, quatro meses, que ainda não definiu uma banca, ou você acha que você vai fazer duas bancas diferentes, tá? Ou você ainda não se formou, mas você sabe que você vai fazer um concurso público no futuro, porque a gente sabe assim, ó, não dá pra você resolver fazer um concurso semana que vem. Ah, eu vou fazer um concurso daqui quinze dias, o que que eu tenho que estudar? Cara, você já tá atrasado, você tem que começar a focar, se tá pensando em fazer um concurso público, tu tem que começar a estudar um ano antes, no mínimo, tá? Porque é muita matéria que tu tem que estudar, é muita coisa que tu tem que estudar, e entre uma dessas coisas é inglês. Não pensa que o que tu viu na faculdade, tu vai estudar, vai cair no concurso, não é? Não é o que tu viu na faculdade, não é o que tu ensina pros teus alunos há dez, quinze anos, que vai cair no concurso. É totalmente diferente, tá? O que eu pego os meus alunos falando é assim, nossa, isso eu nunca vi na faculdade, nossa, eu nunca vi isso daqui em inglês, teacher. Claro, porque o que eles vão pegar no concurso não é o que você sabe, é o que você nunca imaginou que tivesse na língua inglesa, tá? Então, assim, você quer estudar pra um concurso? Ah, mas eu vou fazer só daqui dois anos? Começa já? É o tempo exato pra você começar a estudar. Eu sempre digo, começa ontem, tá? Quem tá estudando pro concurso público, tá estudando pra daqui um ano, pra daqui um ano, dois anos? Não é pra amanhã, não é pra semana que vem, não é pra daqui um mês, tu já tá atrasado. Então, assim, ó, esse curso é pra quem tá planejando fazer um concurso público daqui a algum tempo, então ele não tem uma banca específica. Como que funciona esse curso aqui? Esse curso eu tô planejando que ele vai durar pelo menos uns seis meses, por isso que o valor dele é um pouco mais acessível, tá? Ele é um curso mais calmo, digamos assim, ele seria um extensivo se a gente estivesse falando de vestibular, né? Não seria um intensivo, ele é um extensivo, tá? Ele vai durar mais ou menos uns seis meses. A gente começou em janeiro, são duas aulas por mês, todos os meses, tá? Duas aulas no mês. Então, em janeiro nós tivemos duas aulas. A primeira aula a gente falou sobre artigos, tá? Como que funciona cada aula? Cada aula eu pego 40 questões de concurso, tá? 40 questões de concursos que já tiveram, 40 questões de concursos anteriores, concursos recentes, tá? De 2019 pra cá. Eu só pego questões anteriores se eu considerar questões relevantes, tá? Se eu achar assim, não, essa questão vale a pena ser trabalhada, então eu pego. Se não é de 2019 pra cá. De bancas variadas. Então, por exemplo, na primeira aula eu falei sobre artigos. Então, não tem explicação teórica, não tem uma aula assim, antes falando sobre artigos. A parte teórica eu suponho que vocês já tenham visto, tá? Mas é claro que não escapa de ter uma explicação durante a aula. Mas a minha aula foca na resolução dessas 40 questões. Então, eu escolho 40 questões de concursos só sobre artigos. A primeira aula foi sobre artigos, definidos, definido e indefinidos, tá? Então, eu resolvo essas 40 questões sobre artigos. E nessa resolução, se necessitar explicações, é claro que eu vou explicando pra vocês. O porquê dessa questão, o porquê dessa alternativa, porquê que não pode ser a outra. Ali vai surgindo o momento de explicação. Qual é a duração da aula? Por enquanto, essas duas primeiras aulas duraram 1 hora e 30 minutos, mais ou menos. Depende da resolução e depende se tem explicação e questionamento durante essas questões, tá? Mas não tem um horário fixo, tá? Eu vou resolvendo 40 questões. Se durar 1 hora, 1 hora. Se durar 1 hora e meia, 1 hora e meia. Se durar 2 horas, 2 horas, 3 horas, enfim. É o tempo que eu levar pra resolver essas 40 questões. Independente do tempo, vocês vão pagar 50 reais o mês, tá? Em fevereiro vai funcionar da mesma forma. Fevereiro, muito bem. Se não sabe escrever. Fevereiro. Serão duas aulas. As datas já estão estipuladas, né? Dia 8 e dia 22. Então, é sempre na quinta-feira. Esse mês a gente começa com aula agora essa semana, que eu tô gravando hoje mesmo, dia 5. Então, dia 8, nesta quinta-feira. E a próxima será dia 22, tá? Então, na primeira aula de janeiro eu trabalhei artigos. Na segunda aula eu trabalhei os plurais irregulares e de palavras estrangeiras e substantivos contáveis e incontáveis, tá? Nessas duas aulas de fevereiro eu vou continuar aqui no dia 8 trabalhando com substantivos, porque eu quero ver prefixos, sufixos e substantivos compostos, né? A parte de formação de substantivos. E no dia 22 eu ainda não sei, porque eu vou preparando conforme o andamento das aulas, tá? Não adianta você vir e perguntar o que você vai ver na aula de abril. Não faço a menor ideia, tá? Eu funciono desse jeito, tá? Então, eu sou assim. Quem já fez curso comigo ano passado, eu tive duas turmas dessa inglês para concurso. Adoraram, deu super certo. Tanto que a primeira turma era pra ser de fevereiro até julho. Eles me imploraram pra ficar até novembro. E foram até novembro, fizeram um ano de curso comigo, tá? Então, assim, eu funciono assim. Eu vou preparando conforme o andamento da minha turma. Por isso que eu digo, eu pretendo ficar seis meses. Talvez seja cinco, talvez seja sete. Não sei, tá? Então, eu sei que quinta-feira agora vai ser ainda sobre substantivos, porque eu vou trabalhar prefixos, sufixos e provavelmente formação de substantivos novos, que entra a parte de substantivos compostos, enfim, tá? Dia 22 eu ainda não tenho ideia. Tem que me perguntar lá na semana, tá? Então, são duas aulas. O valor de 50 reais você tem direito a fazer essas duas aulas. Se você quiser adquirir as aulas de janeiro, eu tenho aulas gravadas com o material em PDF. Você faz o pix lá de 50 reais, você recebe essas duas aulas gravadas e o material em PDF. Eu sugiro sempre que você faça na sequência, porque tem uma sequência lógica de conteúdos, tá? Às vezes a pessoa diz assim, ah, mas artigo é fácil, eu ensino para os meus alunos. Você que pensa, tem muito professor que comete erros gigantescos nessa parte de artigo, porque não está preparado para encarar artigo da forma como os concursos pedem, tá? Então, cuidado que você pode se surpreender nessa parte de artigos e de plural de substantivos também. Então, eu dou dicas muito boas nessa parte aqui. Mas eu deixo a critério de vocês, tá? Então, você pode adquirir janeiro e você pode entrar no mês de fevereiro também. Então, esse é o inglês para concurso público. Então, novamente, não tem banca específica. É para quem quer encarar qualquer banca, se preparar, sem uma banca ainda. Ah, eu não sei ainda se eu vou fazer FGV, se eu vou fazer Vunesp. Esses conteúdos aqui iniciais são muito bons para quem pensa fazer FGV, Carlos Chagas, Vunesp e BAM. Está pedindo isso daqui também. Enfim, essas mais pesadas, tá? E depois a gente vai continuar com os outros conteúdos numa sequência lógica, digamos assim, tá? Então, entra em contato comigo. Está aqui o meu WhatsApp. Vou deixar na descrição do vídeo também para quem quiser. Pode começar a hora que for, porque todas as aulas estarão gravadas e arquivadas. É só me chamar lá no WhatsApp, tá bom? Se ficou alguma dúvida, pergunta lá para mim, ok? E amanhã, terça-feira, dia 6 de fevereiro, que hoje é segunda, dia 5, que eu estou gravando, eu vou começar o preparatório Consulplan para Nova Iguaçu, tá? O concurso Nova Iguaçu do Rio de Janeiro. Mas já me falaram que o edital é idêntico de, eu acho que é São Fidelis, tá? São Fidelis, que é no dia 3 do 3 o concurso. Uma semana antes de Nova Iguaçu. E é Consulplan também, tá? Cuidado, gente, que é Consulplan. Na verdade, eu deveria ter mudado. É Instituto, Instituto Consulplan, tá? Porque tem a banca Consulplan, tem o Instituto Consulplan e tem a Consulpan, tá? Que é outra banca que eu acho que tem prova agora dia 25 de fevereiro, que é outra banca, tá? Essa daqui é Instituto Consulplan, que vai fazer Nova Iguaçu dia 10 de março e São Fidelis dia 3 de março, uma semana antes. Então, assim, ó, quem vai fazer São Fidelis e que vai fazer Instituto Consulplan dia 3 de 3, São Fidelis, que é o mesmo edital de Nova Iguaçu, quiser fazer esse preparatório, tá? Vai perder uma aula, vai perder a quinta aula, na verdade, tá? Se quiser fazer esse preparatório. Eu dou um desconto. Então, entra lá no meu WhatsApp e fala pra mim que vai fazer São Fidelis, que eu dou um descontinho porque vai perder essa quinta aula, tá? Pode fazer o mesmo preparatório. E quem vai fazer Nova Iguaçu serão cinco aulões. Cinco aulas, tá? Não tem hora também, por quê? Cada aula eu vou fazer análise de uma prova do Instituto Consulplan, de uma prova recente, de uma prova anterior, tá? Então, são cinco provas analisadas, como tá aqui. São cinco aulas ao vivo que ficarão gravadas. Então, se você, por acaso, não puder assistir uma delas, elas estarão gravadas. Você recebe o material em PDF um dia antes. Então, no caso, a aula é amanhã, primeira aula. Hoje mesmo eu vou postar no grupo. É um grupo fechado de WhatsApp. Eu vou mandar a prova hoje mesmo em PDF pra quem está no grupo, tá? Pra se quiser resolver, quiser estudar a prova antes. Enfim, tem gente que prefere estudar antes. Tem gente que prefere ver análise e responder depois. Cada um tem o seu jeito. Quem não puder assistir ao vivo, vai ter a aula gravada no dia seguinte, o link da prova gravada, tá? Essa análise vai ser uma análise de gramática, de vocabulário, de interpretação de texto, tá? Quem fez o Aulão Cetred comigo sabe mais ou menos como funciona, apesar que eu vou trabalhar um pouquinho diferente, porque a elaboração da prova do Instituto Consulplan é diferente da prova Cetred. Então, cada banca tem um estilo de preparação, de elaboração de prova. Então, eu também tenho que preparar diferente o curso, tá? Então, quem quiser estudar, e é claro, você não precisa estar inscrito, você não precisa fazer a prova pra estudar. É uma rotina de estudo. Tem pessoas que fizeram preparatório Cetred comigo e não fizeram concurso. Vão fazer Consulplan e não vão fazer o concurso. Então, é um estudo, é uma rotina de estudo. Vem de você estar sempre se preparando pra quando chegar a tua vez de encarar um concurso, né? Você tá preparado. Quando serão as aulas? Todas as terças. Às 19h30. Pelo Meet, tá? Eu uso o Meet do Google, tá? Então, assim, terças-feiras a gente começa amanhã, dia 6, dia 13, dia 20, dia 27. E eu acho que é 5 de março, a última. Tá? Acho que é 5 de março, a última. Dia 13 é o Carnaval. Cara, aqui na região sul a gente não tem Carnaval, tá? Você só vai faltar essa aula do Carnaval se você for rainha da bateria de alguma escola do Grupo 1, tá? Senão, você não tem por que faltar Carnaval. Carnaval tem todo ano, concurso é agora. Então, assim, você é a rainha da bateria de alguma escola? Não, então você vai fazer o concurso, tá? Prioridades na vida, meu amor. É que nem dia de jogo de seleção na Copa que os alunos vêm. Vai ter aula, prof, vai ter jogo da seleção. Tem que cancelar a aula. Por acaso você foi convocado pelo técnico pra jogar? Não, querida. Então, tem aula, tá? Você tem que ter prioridades na tua vida. É por isso que o Brasil não vai pra frente, tá? Educação, meu amor. A gente precisa de educação nesse país. Então, nós teríamos aula normal. Vem de você ter prioridades. Você quer passar no concurso, você quer pular Carnaval. Aí é com você, tá? Eu vou dar aula pra nós aqui no sul. Não é feriado, nós não temos Carnaval, nós não temos feriado. Nem na quarta-feira de cinza. A gente segue trabalhando e estudando, tá bom? Então, ó. Esses são os dias de aula. Cinco aulões ao vivo, beleza? Qualquer outra informação... Desculpa falar isso. Se vocês querem me xingar aí nos comentários, pode xingar, gente. Mas é assim que funciona aqui pra nós. Nós seguimos trabalhando normalmente, tá? Algumas cidades têm feriado, é claro. O Irenópolis tem desfile de escola de samba. É muito legal. Gostaria muito de conhecer. Já fui num desfile aqui em Joaçaba, que também tem duas ou três escolas de samba. É maravilhoso. Mas aqui na minha cidade, no interior, a gente não tem esse costume. Pra nós não ter feriado, tá? Então, o que eu vou fazer? A gente segue trabalhando e seguimos estudando, tá bom? Beleza? Então, vou deixar todas as informações aí. Vocês sabem que eu sou bocuda, que eu falo mesmo, tá? Posso ouvir o que eu não quero, né? Por falar o que eu penso. Mas é essa a verdade. Então, tá aqui meu WhatsApp, tá? E espero os comentários aí de vocês e qualquer coisa, entrem em contato. Começamos amanhã, então, o nosso estudo. Thank you very much and see you next video. Bye, bye.